É comigo mesmo! Beleza meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Todo mundo na paz do Senhor Jesus? Muito agradecido a você que parou para assistir esse vídeo meu agora E vou falando logo, vou fazer um vídeo hoje do LB1 Que estão me pedindo para me voltar a fazer vídeo do LB1 Para me falar algumas coisas sobre ele Mas vamos para o seguinte Você não está inscrito? Se inscreve no canal Você não deu like? Dá o like, compartilha nosso vídeo A gente tem muito conteúdo para mostrar Eu estou até meio assim já cansado de mostrar do LB1 Porque eu estou um puxa-saco do LB1, mas não é É questão de logística, de lugar Enfim, que doença que dá, que lado da doença, que não dá Aí muitas pessoas gostam de ver o LB1 e pedem de fazer vídeo do LB1 Então eu vou fazer o vídeo do LB1 mais uma vez Mas vou estar falando mais algumas coisinhas Bora para o vídeo, vem Me segue aí Então galera, esse aqui eu já estou dando a terceira desbrota Olha aqui, como é que está de broto a terceira desbrota Esse desbroto a gente já colocou, está vendo? Ó, um broto, dois brotos, três brotos Na primeira desbrota, beleza Esse café é novo, tem cinco aninhos só Ó, esse gai tchau para ele Esse carregar que vocês estão vendo aqui tchau para ele Já deitou, está vendo? Isso que eu falo O guilhado também É assim que funciona o LB1 Mas vocês querem ver? Mais interessante Olha só Olha como é que ele está Não está carregado tanto igual o ano passado Não está É normal, tá gente? Isso que a pessoa me pergunta É normal O ano ele pocar muito, outro ano não Mas esse ano aqui Esse gás sendo carregado, vai embora Aquele lá, vai embora Esse aqui vai embora Como vai embora, ele vai sair Mas a gente já colocou o broto, está vendo? O outro lá, o outro aqui A gente já colocou E a gente faz a conversão com o pirata Com o verdinho Nunca a gente deixa de plantar assim Porque é o meio mais fácil Para a gente trabalhar com turma Porque a turma, o que ela faz? Ela escolhe carreira Aqui não tem como não Não vai ter como Olha só como é que está, gente E eu gosto nesse espaçamento, gente Me pedi para vir me mostrar o LB1 Como é que ele produz Pois sim Deixa eu falar para vocês melhor Para vocês entenderem O que foram pedidos? Para mim vir e mostrar o LB1 Que está produzindo bem Onde produz todo ano Esse ano não vai produzir bem Como o ano passado, né? Mas o ano que vem O ano que vem promete O espaçamento dele Se dá certo Plantar ele Eu falo mutuado Esse negócio de 50 centímetros De pé a pé Um metro e meio De carreira Para mim Isso é mutuado Adessado não Isso é mutuado Isso aí a gente plantava milho Assim Agora Café eu nunca vi E ele não dá Ele vai dar muita praga Ele vai dar muita doença Porque ele vai fechar E você vai ter que trabalhar Só com gai Porque esse pessoal me pergunta Não é branqueira Mas é um gai melhor Gente Pelo amor de Deus Um gai melhor Porque só dá um gai Vai dar menos broto É eu tô dando terceiro desbroto Um gai você vai dar quatro desbroto Pô, eu espero que a fé aqui Tem três gai Se eu tivesse um gai Gente, ó Acredite Nessa idade dele Só ia dar esse aqui Você ia perder o ré de café Aí as pessoas falam Não sei quantos sacos Por aqui tá Gente A gente não tem como falar Que é quatro pé um saco Desse jeito aqui Vai ser quatro pé um saco Aí você pensa comigo Se você tiver mil pé São mil sacos Se você tiver dois mil pé Não Tô louco Peraí Quatro mil pé É mil sacos Oito mil pé Desculpa aí, tá gente Aqui, ó Olha o suor Olha Tá descendo E suor no olho Tem árdio E é de manhã agora Tá, oito horas da manhã Aí o que acontece Se você tiver oito mil pé Você vai ter dois mil sacos De café maduro Dois mil sacos De café maduro São aí Pra te dar Quinhenta saca Pilada Correto? Quinhenta saca Pilada É, quinhenta saca Pilada Aí eu te pergunto Você vai pegar Pra plantar oito mil pé De café Nesses Como é que fala? Adestamento Ele vai te dar Quinhenta saca Pilada? Passa a saber Depois você vem cá e fala Todo ano Não, esse ano vai dar só isso Ano passado deu mais aqui, tá? Ano passado que foi Dois pés e meio Três pés É um saco Esse ano vai gastar quatro Esse tá tudo assim, ó Tudo assim Ó Tudo assim Então eu gosto Desse passamento Porque ele passa Olha só Como é que ele tá aqui Olha só Como é que ele tá Aqui Três gais velho E dois gais novos Tá vendo? Foi o que nós coloquemos Olha como é que ele tá Um luxo a lavoura Um luxo Olha só Vou andar um pouquinho Mais pra vocês Entender melhor Olha só Esse gai de café aí, é o que eu te falo, esse galho tá deitado, tá vendo, aqui eu já botei um bruto nele novinho, ali ele vai sair esse ano, mas vai ficar de café faz dó tirar, não faz? mas é a lei da física, não adianta não esse aqui já, entendeu esse galho de café aqui já deu quatro colhetas com essa tá vendo, olha aí e se você plantar de um galho só você vai ter que cortar agora você vai cortar e vai botar bruto, você vai perder um monte de colheto outro ano na catação, aqui a gente não faz isso, a gente trabalha com essa ideia de colher café todo ano, se você levar esse manejo que eu tô falando aqui mostrando pra vocês de colocar bruto corretamente pra ser qualquer clono, o LB1 melhor ainda olha que coisa mais linda luxo do mundo, botei ano passado, esse ano botei aquele ali olha aqui, botei esse ano vai embora olha assim, misturar o que eu te falei ali, o pirata, tá vendo, pirata LB1 isso aqui nós coloquei ano passado ali, olha olha que luxo, você viu, pirata, olha olha só olha só olha três bonitas, tá vendo aí sai aquele galho de lá que tá, né mãe daquele ali e esse aqui vai sair também, olha o pirata aí e esse só de café ó não tem como, né gente aí eu gosto eu particularmente se me pedir a minha opinião eu gosto desse jeito aqui trabalhar com três galhos tá dá um pouquinho de trabalho dá, mas você vai ter o dobro de café não adianta aqui tem o dobro de café olha só como é que tá o LB1 aqui, gente eu sei que me pediu o LB1 quando eu lembro o nome das pessoas e eu venho cá, eu falo mas eu vou passar a fazer isso agora eu esqueço não, olha só ah, rapaz não vai escapar não quem pediu errou você tá doido, menino pia é café puro não tem como passar aqui, gente não tem olha se eu fosse passar vamos botar o celular pra derrubar café pra vocês verem olha só olha só o celular no meio da bagaça olha só no meio da bagaça olha gente esse flash aí porque o flash tá ligado que o celular já vizinho, né deu pau pia só de café, gente não é sacanagem não, é vou tentar abaixar os gás pra você ver café ó, 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 ó cê tá doido, menino errou até engasguei aqui errou quase não saiu senhora não, gente tem que falar aí, ó e esse é o espaçamento que eu te falei, ó ali, ó mais aqui, ó mais outra ideia pra vocês, ó vou baixar pra mostrar, ó são 3 metros de rua um fala rua outro fala beco a gente trabalha com beco 3 metros 1 metro de pé a pé aqui, ó um brotinho branqueara colocou outro broto branqueara colocou outro broto ali, ó tá vendo? ó, ó essa folha aí ó, tá vendo? esse gaio branco vai sair esse gaio branco ali vai sair e esse aqui vai sair vai ter uma lavoura renovada olha aqui mais 3, gente olha só que eu coloquei tá vendo? esses dois vai embora né vai ficar 3 top do Brasil olha lá do ano passado olha as sapinhas ah, vocês querem ver café? olha pra cima aí gente a gente sentiu a gente não critica trabalho de ninguém longe de mim não sou merecedor de ser o dom da verdade não mas se eu puder mostrar a realidade eu vou mostrar doa quem doer né a gente tem que mostrar tem pessoas que acham melhor plantar de um galho vem cá plantar aí no espaçamento olha só a mesa da rua olha só olha só vídeo de café aí você fala mas cadê o pirata? cadê o pirata? olha aí o pirata aí tá aí aí eu vou fazer um vídeo pra vocês no pirata na lavoura de 8 anos tá gente confiso não tem aquele vídeo lá de 3, 4, 4 colônios bons eu vou fazer um vídeo só do pirata lá vocês vão se assustar 8 anos pra que tá de café não de só tá vendo aí Clemente vou passar devagarzinho pra você ver café você gosta de ver café você pediu pra mim colocar bem devagarzinho lá ele a cama no cima do café olha aí olha só olha só olha só olha só cê tá doido menino cê tá doido cê tá doido cê tá doido que me dê papai foca vim pra ganhar café aqui reclamar que tá ruim de café é rua é justa a causa hein pia só não tem como andar olha aí você de um pé entrar no outro olha só não gente não 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 misericórdia misericórdia pia de café não não ó um gai desse aqui dá seus 10 litros fácil não dá ah é olha o outro do lado dele olha só olha só oi de café por trás eu nem se falo não é o mesmo não tá gente não tem não dá pra você ver olha e eu tô pisando em gai de café carregado aqui no chão ali pra você ver meu Jesus cê tá louco misericórdia pia hein não gente vou parar por aqui senão eu fico doido olha só pia pia de café ué olha só ué será que tem café cê tá louco meu Deus Jesus olha aí aí galera meus amigos se eu puder entregar um material bom pra vocês eu vou entregar colher de café tá chegando agora a gente começa já a agilizar né lavar as casas pros ponhador né na geralzinha mas eu tô ansioso pra fazer um vídeo e o pessoal põe café tô doido olha só café puro olha o pirata como que tá também vai lá ah não isso aí o 153 tá vendo tem que plantar junto então gente espero que vocês gostaram do vídeo hoje se vocês gostaram dá aquele like se inscreve no canal ativa o sininho compartilha nosso canal nossos vídeos mais que vocês puderem fiquem com todos com o Senhor Jesus agradeço a Deus cada um de vocês que tem inscrito no meu canal todos os dias eu oro pra cada um peço a Deus que Deus abençoe a família de vocês fiquem com todos com Deus pouco com Deus é muito muito sem Deus é nada